O Banco Central é uma agência reguladora, regula a moeda, como tal, tem que ser independente, independente mesmo. Mas se nem nas outras agências reguladoras se consegue isso de ser independente, é necessário, no entanto, insistir, e a insistência tem que ser nossa, de cada cidadão que preza por uma economia forte no país. Insistência nossa, muito antes da insistência dos políticos. Até a próxima.